Eu tô aqui pra falar, não foi tão fácil pra mim Desabafar o que está preso aqui dentro Então me espere acabar e se quiser comentar Vem que a vontade estão aqui meus sentimentos Se não quiserem saber, não precisa esconder Sou gente grande e vou saber te entender Mas sempre que essa canção tocar o seu coração Vai entender o que se passa aqui dentro Quando a saudade bate assim de repente É uma vontade de chorar dificilmente Faz a gente aliviar aquela dor Que é causada por um verdadeiro amor Quando a saudade bate assim de repente Dá uma vontade de chorar dificilmente Faz a gente aliviar aquela dor Causada por um verdadeiro amor É uma vontade de chorar dificilmente É uma vontade de chorar dificilmente É uma vontade de chorar dificilmente